Olá galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês o tão esperado tutorial completo da Chandra de Magic The Gathering. Começar rapidinho pelo como foi feito o busto, ele foi feito exatamente da mesma forma do tutorial da Morgana, que você pode encontrar aqui no canal. Então eu não vou dar muitas explicações sobre como é feito o busto, eu vou deixar aqui algumas imagens da base do busto em geral, da parte da mama, né, onde você deixa redondinho, e a parte de construção do resto da peça é exatamente como eu fiz no tutorial da Morgana. Então vamos pular este preparo. Eu não gravei todas as etapas porque algumas vezes eu acabei me esquecendo, mas me perdoem. Eu espero que eu esteja com gravações o suficiente pra você entender o tutorial completo de como se faz esse cosplay. Ah, como adicionar o zíper também tá aqui no canal, tá? É um vídeo separado. Pra peça das costas eu usei um pedacinho de UVA e fui desenhando a mão livre mesmo, o que eu precisava, com peças que eu já tinha pré-separado, pra saber o que eu ia precisar ou não. Eu usei algumas peças de aspirador de pó, eu usei um pedacinho de cano de papelão e pedacinhos de UVA pra fazer a base, da onde eu vou encaixar o cano que sai do busto dela até a parte de trás. Eu recortei tudo normalmente mesmo com tesoura e colei tudo com cola quente. Depois disso, eu dei o arremate em cima, que é com mais um pedacinho de UVA e um pedacinho do cano de papelão. E aí eu só pressionei bem com bastante cola quente pra ter certeza que ele ia ficar lisinho. Pra fazer todos os detalhes das chamas, eu usei pedacinhos de UVA cortados de forma aleatória, por causa que lembrasse a chama. E aí eu fui colando, tanto em volta, da onde sai essa peça central, e depois eu fiz um arremate na borda. Com tudo colado, eu passei cola branca em tudo pra selar a peça. A peça tá toda alfinetada, porque a cola ainda tava secando, e como eu queria agilizar meu trabalho, eu não queria esperar. Então eu alfinetei tudo pra ter certeza que as peças não saíram do lugar, e já fui passando a cola branca por cima, que é pra deixar a peça hipermeabilizar. Com o busto já pronto, a gente vai abrir o buraco da onde vai sair o cano, que vai encaixar nessa peça de trás que a gente fez. Eu fui abrindo devagarinho ele com a tesourinha, e medindo com o cano que tinha que entrar aí. O buraco serve pro cano passar por dentro, porque eu quero ter certeza que ele fique bem fixo. Medindo mais ou menos onde fica a peça de trás, eu marquei ela pra unir ela com imã. E depois eu colei a parte da frente com o cano mais ou menos ajustado, pra poder servir na parte de trás, porque o cano já tinha uma dobra natural. Depois eu só dei uns arremates aqui e ali na peça, pra que ela cobrisse a parte onde eu tinha cortado e deixasse a peça firme. O último arremate do busto foi colar tecidos pra fazer essa espécie de ombro que ela tem do busto. Como se fosse uma alcinha. Eu resolvi fazer de tecido, porque em algumas artes ela parecia até enrugadinha, como se realmente fosse de tecido. Então eu consegui um tecido bem parecido com a tinta que eu havia usado pra pintar e colei. Pra fazer a cota de malha, eu usei um tecido chamado corino, daqueles que revestem o sofá. Se você quiser dar uma olhada, tem um videozinho aqui no canal, explicando algumas dicas pra cosplay iniciantes, e eu falo desse corino lá. Aí eu usei uma lâmina, no caso eu tô usando uma lâmina bem fina, e tesoura pra fazer os vincos que marquem só a parte de cima do corino, e depois tô cortando o excesso com a tesourinha. Assim eu consigo um efeito de falha e volume nesse corino. Como ele é de dois tecidos, ele dá esse efeito muito bem, sem perder a consistência. Pra fazer a base da roupa dela, eu peguei uma camiseta preta minha mesmo, cortei atrás e adicionei um zíper. Foram as primeiras coisas que eu fiz, porque eu sabia que como tinha muita peça, eu tinha que vestir isso com um zíper, porque ia ficar mais fácil. Depois, eu tirei as mangas normais e adicionei mangas de um tecido vermelho que eu havia encontrado, que era ideal pro cosplay. Esse tecido canelado, ele é na verdade gola ou punho, quando você vai comprar em loja de tecido. Ele não é um tecido normal. Só que como ele é vendido em metro, tudo junto, ele serve pra mesma finalidade. Eu costurei todos os cênis separados e depois adicionei a camiseta preta aonde eu tinha tirado as mangas que já tinham lá. Depois disso, eu fui cortando e acertando devagarinho o tecido do corino por cima da camiseta. O tecido do corino é um pouco mais pesado do que o tecido da camiseta, então meu medo era que, de repente, eu perdesse o tamanho da camiseta fazendo essa mudança de tecido. Depois que ele tava todo certo, eu só costurei ele por cima das peças porque, realmente, a cota de mara da personagem, ela tem junções nas laterais, tanto quanto atrás. Então, eu não precisei me preocupar tanto se ficasse algum vãozinho. Mesmo assim, eu fui com muito carinho nas laterais pra que ela ficasse bem juntinha. Eu também não fiz a peça inteira. Ela termina embaixo do busto e começa logo em cima do busto porque, assim, eu tenho mais mobilidade dentro da roupa. As saias eu usei o mesmo tecido que eu usei pra dar a finalidade no busto e eu cortei quatro tiras pequenas e fiz uma dobra delas em cima pra passar o elástico. Depois eu peguei um pedaço bem grande, dividi em dois, e fiz dois destes e depois transei nas costas, passando tudo por um elástico. É bem simples de fazer. São, basicamente, seis pedaços, só que os dois de trás, eles estão cruzados entre si e eles são mais compridos, aí eles dão a volta. As peças da frente, elas são, basicamente, cortadas retas e aí feitos os volumes, que nem a gente já tá acostumada a fazer. Tem vários vídeos no canal aqui, onde você pode ver mais detalhes. Depois eu passei cola pra hipermeabilizar toda a peça que eu tinha feito. A cola é um processo muito importante no seu cosplay, mas tem que tomar cuidado com a peça que você tá usando por baixo. No caso, eu tive muitos problemas com essa peça aí, ela rejeitou um pouco a minha cola e eu tive que passar de novo. Então, faça um teste antes pra ter certeza que aceita bem. Quando a peça já tava prontinha, eu envelheci ela com o processo de betume ou nanquim ou tinta preta, que a gente já utilizou em outros tutoriais. E é muito fácil de fazer, é só você passar a tinta e tirar ela o excesso com papel. Vão sair tutoriais mais separados e mais detalhados sobre algumas partes desse cosplay. Então, não se preocupe se por acaso você entendeu pouco sobre uma peça complexa, porque eu vou fazer tutoriais separados. Assim como eu já fiz de como colocar zíper no cosplay, que foi tirado da filmagem do cosplay da Chandra. Então, com o tempo, vai saindo. Eles provavelmente vão ser roupados nas semanas seguintes. Não se preocupe. Pra fazer a parte da cintura, eu usei um pedaço de jornal pra usar de molde. Eu tive alguns problemas de tamanho e eu fui diminuindo aos poucos as peças. Mas lembra, é melhor você começar com ele maior do que começar com ele bem pequeno e depois vão ter como arrumar. Eu fiz o molde do que eu achava mais ou menos que eu ia precisar. Passei esse molde pra outro jornal dividindo em três pedaços, porque é assim que é na personagem. Ela tem três camadas dessa peça. Então, a gente tem que fazer as três camadas. Eu só tomei cuidado de que essas três peças fossem mais ou menos o tamanho da peça original que eu tinha desenhado. Depois eu colei elas juntas com cola quente mesmo. E aí eu comecei a trabalhar neste ponto em diante. Todo o acabamento delas foi igual das outras peças. Então, não se preocupe com isso. Acabamentos de peça eu vou explicar depois no vídeo só isso, separado. Explicando muito direitinho como dar acabamento em várias peças diferentes. Ah, essas são as joelheiras. Elas foram feitas basicamente todas em IVA, da mesma forma do busto. E depois eu acrescentei uma proteção atrás pra ela servir direitinho. Colei todos os detalhes com cola quente mesmo. E depois eu cobri com cola branca pra dar aquela impermeabilizada e deixei pronto pra pintura. Eu filmei todo o processo de pintura, mas eu não encontrei a filmagem. Então, se por acaso, até depois eu voltar da Comic Con, eu não tenho encontrado ainda os processos de pintura, eu vou fazer um especial só sobre pintura de peças de cosplay com várias técnicas diferentes pra vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Esse processo agora eu deixei um pouquinho mais longo, que é como eu fiz as peças das armaduras dela. Serve pra qualquer tipo de cosplay. No caso eu fiz no olho mesmo, mas eu tô seguindo a imagem de referência da personagem. Como cada uma das peças tem um formato diferente, eu fui aos poucos criando uma por uma, seguindo todas as imagens de referência. Depois eu esquentei bastante o IVA, modelei ele e deixei separado. Caso você queira me ajudar, você pode ser meu padrinho. Com a ajuda dos padrinhos, eu consigo continuar criando no canal sem perder o ritmo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E caso você queira me apoiar como meu padrinho, tem lá todas as informações. Assim que eu voltar da Comic Con Experience, vão ter outros planos lá, além de que todos os mods que eu uso nos meus tutoriais vão estar liberados. Todos os mods que eu fizer. No caso vai ter mod da Nidalee, vai ter mod da MF, vai ter mod do Echo, em breve vai ter mod da Dintese e outros que eu já fiz. Aí como eu tô jogando Overwatch, agora eu estou me sentindo muito, mas muito animada em fazer algum tutorial de Overwatch. Eu não gosto de criar alguma coisa que eu não tenha referência. Como agora eu tô tendo referência, então se preparem que em breve vai vir vários tutoriais de Overwatch pra vocês. E sim, eu estou ouvindo seus pedidos e a gente vai ter tutorial de armadura e peças exclusivamente masculinas, assim como eu já fiz várias exclusivas femininas. Então eu tô preparando tudo isso e assim que a Comic Con passar, que é assim que eu volto pro meu ateliê, a gente começa a trabalhar em tudo. Agora eu tô fazendo a peça do braço, que é a que fecha. Eu já usei essa técnica antes em como modelar braceletes, tem um tutorial aqui no canal. Mas eu tô repetindo pra vocês, porque dessa vez eu uso papel alumínio. Eu fiz a peça, base, desenhei, passei pro jornal. É bom fazer todos esses passos, porque aí você não tem medo de errar. E você pode ir testando modos diferentes. Eu gosto de anotar também o que é o braço, o que é o meio, o que é em cima. Se eu vou adicionar bordas ou não, principalmente porque quando você faz o EVA pra ele ficar curvado, se você faz ele muito curto, você vai perder a dimensão. Depois que você tem tudo isso marcado, recorta e aí você vai passar ele pro EVA. Passado pro EVA, a gente corta. Eu tô usando estilete, mas pode ser a tesoura, qualquer coisa do gênero. É bom lembrar que sempre, antes de finalizar as peças, eu lixei todas elas. Então assim eu tenho as bordas mais lisas e em alguns lugares eu precisava que elas fossem arredondadas. Então eu fiz isso com a lixadeira. Mas eu já mostrei essa técnica aqui pra vocês no canal em vários vídeos. Essa braçadeira eu modelei que nem os outros e ela tem alguns pontos em cima ou embaixo que são mais curvados. É só você ir aquecendo e ir curvando com a mão mesmo, sem medo. Só que olha, como você pode ver eu tô usando luva, então não vai se queimar, tá? Depois que eu tava tudo pronto, eu ainda demarquei eles. Pra ter certeza que eu não ia perder o coro esquerdo, o coro direito, o coro primeiro, o coro segundo e assim por diante. Agora eu estou fazendo as ombreiras. As ombreiras são normalmente feitas assim, em duas partes. Aí você passa a cola de contato e gruda uma na outra. Só que essa cola de contato que eu tô usando não tava muito boa, ela já tava meio velha. Então eu tive alguns problemas na hora da colagem. Isso não é na verdade um grande problema, porque eu ainda tinha que colocar todos os designs em cima. Então pra resolver esse percalço, eu coloquei mais um pedaço de EVA no centro, onde ele tava meio que descolando, pra reforçar a ombreira. E pronto, ela está perfeita. É até bom, porque quando você for colocar um velcro dentro da ombreira, você normalmente tem que colocar mesmo um reforço. E não só isso, um volume também, porque senão o seu ombro vai ficar muito fofo, muito fundo dentro da ombreira. Mas isso eu vou explicar em breve no tutorial só sobre ombreiras também. Não se preocupem, todos os seus grandes pedidos estão separados numa listinha pra eu me organizar. Ah, eu também apliquei zíper à peça do braço, porque ela tinha que fechar certinho. E a técnica é exatamente a mesma que eu expliquei aqui no tutorial que tem no canal. Confere se tá funcionando e separa. Pra repassar todos os detalhes, a gente já viu essa técnica antes, sim, sim, aqui no canal. Mas eu tô deixando aqui pra vocês, caso você queira relembrar como é que faz. Primeiro eu fiz o desenho na peça, depois eu passei o desenho pra fita crepe que eu colei em cima da peça. E aí você tira esse decalque que você fez, né? E transfere pro jornal, pra um papel ou alguma coisa do gênero. E aí você passa limpo e depois recorta. É um processo muito trabalhoso, mas ele fica extremamente bonito na finalização, porque você vai ter todas as suas peças separadas e no desenho exato que você fez inicialmente. Caso você seja muito bom de desenho à mão e tenha uma boa noção de dimensão, você pode muito bem fazer isso direto no papel. Mas eu recomendo arduamente que você faça esse processo, pelo menos pra você ter ideia se essas peças são da dimensão correta. Depois com os designs todos passados pro VA, é hora de separar. Lembrando que alguns dos designs eu só desenhei de um lado, você precisa replicar ele dos dois lados. Então preste atenção se o design que você tá trabalhando precisa ser uma ou duas peças, ou mais, de repente. Aí eu passei cola de contato em tudo. Passei na peça e passei nas pecinhas pequenininhas. E esperei dar o tempo de liga pra prender uma na outra. Depois com todas elas separadas, é só você saber exatamente com quem você tá trabalhando e ir colando devagarinho. Toma cuidado porque as peças muito pequenas é fácil de se perder. Então use o seu molde como referência. E sempre preste atenção se você tá repetindo de um lado igual o outro. Então cole a peça de um lado, vire e cole a armadela do outro lado. Tentando sempre manter um design espelhado. Assim você não se perde. E assim você não corre o risco de colar uma peça torta. Sempre vai acontecer de uma peça, possivelmente, ter ficado um pouco mais grossa de um lado, grossa do outro. A peça não tá exatamente simétrica porque o nosso corpo não é simétrico. Você tem toda a liberdade de acertar isso cortando ou adicionando alguma espécie de VA. Dobrando alguma pontinha pra um lado ou pro outro. Isso é uma coisa que normalmente nós reparamos, mas quem tá vendo não repara em detalhes tão pequenos. Então se preocupe pouco com isso e mantenha a simetria visual. Depois de todas as peças prontas, eu fiz elas separadas e colei uma na outra com cola quente. E, bom, passei veniza em tudo depois da pintura e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter mais tutoriais separados da Xando em breve. E é isso aí. Beijo! Ah, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo caso você goste. E se inscreve no canal, tem vídeo toda semana. Agora eu tô tentando manter o ritmo de fazer 3 vídeos por semana. Tá um pouquinho cansativo, mas vai ser extremamente divertido ter você por aqui, tá bom? Tchau!